Uma faixa só! Essencial! Essencial! Mas as vezes não funciona. De novo no Tacaembu, como local de partida, mas o caminho não vai ser o resto. Fevereiro, sol está abrindo, muita coisa vai rolar hoje. Tem Electric Machine, que é uma mistura de patinete com monociclo por incrível que pareça. Vai ter um monte de monociclo, vai ter provavelmente algum protótipo de um patinete que vira minicat. Espero! Se não tiver, eu mostro foto aí só para vocês saberem do que precisar. Nos aproximando do estádio municipal Paulo Pachado de Carvalho. Esse templo sagrado do futebol brasileiro, privatizado pela prefeitura de São Paulo. Chama o nosso querido Bruno Covas. Sempre ele, né? Já tem ali a galera do EFS. Ciclo A é onde a gente vai parar no final, para recarregar e ir para cá. Tem um pequenininho. E provavelmente vai ter o pós EFS. E aí, isso aqui é legal. Tem um monte de patinete e a galera já está presente em peso. Olha só! Vai que bom! E tem o Paulo, Paulo sempre presente. Perdendo o almoço de domingo. Perdendo o almoço de domingo para registrar a EFS. Presença em peso dos paulistanos. Aproveitando esse domingo pré-carnaval que não vai ter por causa do coronavírus. Carnaval que vai ser semana que vem, né? Pelo menos dera para ser semana que vem. A galera está se abrigando no sol porque ele está salgado, pessoal. Ele está salgado. E o destino hoje a gente vai ir no Galgar os Morros Acidentados da Pompeia. Aquela cidade lá que ficou embaixo de cinzas quando o Vesúvio acordou. As pessoas podem ver, o Pacaembu é sensacional. Tem múltiplas modalidades aqui. Tem pessoal correndo, gastando a sola de sapato. Treino meio dia. Tem uma barraquinha de cachorro quente ali que eu espero que a gente consiga ir depois. Agora é a falta oficial. Meu Deus do céu, está lotado. Pode pro céu! Tudo bem? Beleza! Como é é isso? A gente passava o meu não deixou o nome. Não é contato. Será que é o boîte do Chermoso? Agora já virou. Já virou o Byte de Chermoso. Ô, Té, sai daí! Vai pro povo! Eu quero arrumar um lugar muito pequeno! Sai daí! Vai pro povo! Vai pro povo! Sai daí! Sai da frente! Vai pro povo! O que atrapalha com ele? Imagina, não! Fala que atrapalha com ele! É, só que não vai ganhar essa bike e vai pro mundo! Cara, como chama isso aí? O que é isso? É uma moto ou uma bike? Uma moto trilha! Uma moto trilha! Uma bike elétrica de trilha! Essa aqui é a electric machine! Olha que legal! Tem um motor, corrente, motor central... A bateria deve estar ali dentro! Deu muito bonitinho, né? Legal pra caralho! Electric machine, meus amigos! Ah, ela chama Sur... Suron? Suron! Tem, cortou? Não tem! Você subiu escada, né? Alguém postou um vídeo subindo escada com ela? Foi? Ah, foi você? Ela super tocou suco, aliás! Não tem água, né? Não tem água, né? O pessoal da Airwap Shop do Manoel botou uma patineta, né? Electric machine! Isso porque o cara que tá achando que ele é forte tem um patinete que vai a quanto? Não, eu vou me preparar, né? Vou tirar o capacete pra ver se eu tá aqui! Nossa! Tem que entender ali, né? Não, não tô bem! Isso! Estamos aqui na expectativa de começar a EFS Sunday de fevereiro, sétima edição... Não vou poder ficar com isso não, que eu tenho compromisso! Tudo bem? Só vou sair pra nadar! E aí, tá aprovado? A saída é forte mesmo! A gente vai sair do Passando da Principal da cidade, vai dar uma subida, que vai ser ali na Ponteia... Vai ser meio chatinho, meus amigos, mas... A gente vai sair do Passando da cidade, vai subir... A gente vai sair do Passando da cidade... A gente vai sair do Passando da cidade... E aí, como é que chama essa barra? É... Oldside! Oldside! É Oldside! Bica elétrica, com pulsa, não! Tem mil com elas! E o Eric, que anda de Sherman, curtiu! Então, por aí você pode tirar uma base... Partiu! A buracuera, Eric! Ou não partiu! Partiu! Os caras ficam com as pernas molendo... É o maior exemplo de veículos elétricos da América Latina! Tem tudo que tem roda, tá aqui hoje! Tem rosquinha, tem pista... Tem bolo... Tem patinete... Tem patin! Nunca antes desta invenção da roda... Tanta gente seve junto pra dar um rolê... E partiu AFS, gente! É a sétima edição! É de fevereiro! Deve ter, fácil, umas 60... 70 pessoas! Domingão! Meio dia! Baterias a 100%! Olha só a situação! Vem até Tup Tup de apoio, diretamente do estádio Cícero Pó, esqueci isso não, Paulo Machado de Carvalho, radical, todo mundo esperando sair, nunca vi radicalidade maior que essa, tá todo mundo aguardando o final verde. Tá tudo dominado, é EFS. EFS é meio assim, tem vários tipos de pelotões, tem o pelotão da galera que gosta de acelerar, tem o pelotão que vai mais ou menos, e tem o pelotão que tá lá no fundo, tranquilo, só aproveitando o passeio, nesse domingo, pessoal, que provavelmente vai deixar todo mundo com a cara vermelha, inclusive deu. Porque eu saí correndo hoje, e não deu pra passar o 14.70 a cara. Goa! Goa! Espera aí! Espera! Esta moça veio do Mato Grosso do Sul só pra conferir a EFS. Daqui a pouco eu falo pra ela, só pra ter uma noção do que que aconteceu. Horas e horas, imagina pegar horas e horas de ônibus, de ônibus, quilômetros, cinco quilômetros de estrada, só pra dar um rolê no final de semana. Ó, quem chegou? Quem é que tem sentido além? Terminator agora? É, eu ainda tô tentando escolher o nome pra ele, cara, entre Xermoso, Xerminator e outras variações, eu ainda não tenho decidido. Tô de bola, só cara. É, meu, deu 120 quilômetros com uma carga. Caramba! Bicho velho, já vendeu? Já vendeu? Eu tô com dó no coração, viu, velho? Tá com dó, tá daqui a dois meses que você nunca mais vai pegar ele. Não, já vendeu ele, eu tô refindo o lugarzinho no coração, velho. É a junção do novo, com o velho, do clássico, com o moderno. É sensacional, parabéns, hein? É 1930? 18? 28. Ó, de 1928 que eu tô rendo as ruas aqui da Barra Funda. Olha que legal. A gente tem um picote, mano! Tá ali em banho, terrorista. Bora, bora, bora! Gente, uma... Gente, uma faixa só, uma faixa só! Eu acho que não vai dar pra controlar de fogo hoje. Merda! Uma faixa só! Merda! A gente tá tentando fazer com que o pessoal obedeça a regra básica que é ocupar apenas uma única faixa pra não irritar os motoristas. No momento que estamos cruzando os limites do Memorial da América Latina e o Murilo a bordo do seu... o que que é isso aí? Cabum Mantis. Cabum Mantis. Só na... Pode sair aqui eu uso no dia a dia, o outro eu uso nas trilhas. Ah, tá! Me invadindo o Memorial da América Latina, meus amigos! Isso é novidade pra mim! Boa, Adriano, todo felizão no seu V11, hein? Boa, cabeça bronzeira na cabeça. Vamos tentar subir a rampa lá antes que foi bom a gente. Memorial da América Latina, né, gente? Todos os veículos elétricos de São Paulo devem estar por aqui agora. Tem patinete, bicicleta, monociclo, trike, tem uma moto, tem o João e tem a Patrícia. Ah, lembreta, né? Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Pô, vai estar mais divertido ficar aí dentro do que ficar aqui, pô, rapaz. Eu sou de Tuk Tuk! Porra, dá uma carona aí, pô. Deixa eu colocar o meu pau aqui, ó. Ih, rapaz, que é, pô? Joga pra lá com esse pau aí, pô. Deixa eu colocar pro roda dentro da hora, né, como é que eu? Vai, 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 vai. Quero um pouquinho, só por causa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cruzando a imitação roda-soda do meu povo. Óbvio, quem tá aqui de pau? Qualquer recomenda que vocês começaram. Qualquer um vídeo daSI? É, eu tenho seu parabáro aí, viu, mano? Ah, valeu! Não é Gabiarra, é adaptação técnica. É isso aí. Personalização. Adaptação técnica, eu gostei, Ronaldo! MOTOLECTRICAR é muito legal, porque parece que elas estão desligadas, mas elas estão andando! Acho que essa edição vai ser conhecida como EFF... UMA FAÇA SÓ! UMA FAÇA SÓ! Eu fiz aula de coral que não era agora, olha aí, olha... Aqui é uma propaganda da Energizer, ganhava o concurso de quem conseguisse gritar Energizer mais alto por mais tempo! Quero ver você gritar Energizer! Peraí, peraí, então eu tenho que concentrar... Eeeeeeeee... Parece a turnê, eu tenho essa turnê... Vamos gritar Energizer agora boa, pronto, entendeu? Eeeeee! Vai, vai! Eeeeee! Vamos, vamos, vamos! Eeeeee! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Mas você não acha melhor só fazer o nochinho no final, o nochinho!! Ou ao contrário? Não! Quando eu era jovem, eu conseguia fazer tudo! Agora é que eu não tô treinado mais! É, só não pude! A gente vai pegar a Yunguera ou a Castelo Gran? Sop! Caralho! Três motores. Sensacional. Vai lá, nome, idade, profissão. Daniele, contadora, 21 anos da profissão. Mato Grosso do Sul. Quantos quilômetros dá de Mato Grosso do Sul até aqui? Ah, em torno de 1.200 km. Quantos dias de ônibus até aqui? Não, só um. 14 horas. E por que que você veio? Participar do evento. Você veio só pelo rolê? Só pelo rolê. Mais de 1.000 km? Pode crer. Sensacional. Parabéns, muito bom. E aí, tá melhor ou tá pior do que esperado? Ah, superou todas as expectativas já. Tem que levar o movimento pra lá também. Sim, eu tô tentando movimentar a galera. A cidade é bem acidentada, então a galera ainda não tá muito pro elétrico. O pessoal é mais tímido. Com certeza. Mas, tá aumentando, tipo, você vai dando rolê, o pessoal vai te parando, querendo conhecer, saber o que que é isso, porque lá é uma rodinha. Ah, legal. Eu falo assim, não, rodinha não. É monociclo. É isso aí, minha gente. Tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil na EFS. Porque é o maior evento de veículos elétricos da América Latina. E quem, e se não for, que me provem. Tá meio diferente o roteiro que a gente vê de noite, mas também de noite, na verdade, é mais pra gente fazer um rolê do que usar o roteiro. Pode que eu causar um acidente porque eu não sei parar o termo ainda. Uhurriu!! Uhuru!! Música Já estou a pilha agora rapaz Tem que ligar o NASB aqui Música Música Nossa, esse é o melhor carro de apoio que eu já vi, cara. É sensacional, é sensacional. Fácil acesso. Vocês tem que vender para a Fórmula 1, cara. Exato. Olha, o PM vai deixar a gente começar. Obrigado. Obrigado. E aí, Fagner, vai começar agora o PM, montanha de Pompeia. Montanha de Pompeia. Eu espero que todos os brasileiros consigam chegar lá em cima e todos os brasileiros consigam chegar lá embaixo. É, se não chegar lá embaixo, vai chegar a Rolanda. A gente preparou colchões para pegar o pessoal. Sim, a gente vai levar a galera na frente. A gente vai subir a Pompeia e depois, tudo que sobe, tem que descer, né? Vocês sabem disso. Então uma hora vai descer para burro. E aí, quando descer para burro, tem muita gente nova. Então rola aquele cagapo. Tem que ser igual para todo mundo, né? É, isso aí. Mas antes tem que ir devagar para... Olha. Pessoal. Mas para baixo do outro Santanjuba, né? É verdade. Olha o morro que está chegando. A gente pediu para esperar porque tem muita gente lá embaixo ainda. Essa subida é que expande. Nunca antes a EFS subiu um morro tão angry. Tem uma galera de bike elétrica. Vamos ver se eles conseguem subir. E a gente está parado no melhor... Como é que era? Era... Bícea Parmejana de São Paulo. Está escrito na placa e eu não tinha visto. É ridículo. E partiu. Método de apreensão. Para quem conhece a santo destra é tipo subir a brigadeiro correndo. Vamos. E força. Vai. Tempo na canela. É difícil que vai ver a recuperação essa droga. A galera está conseguindo subir. Olha. Está subindo todo mundo, gente. Ninguém fica para trás. 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 Quase vencendo o pior que vocês. Quase vencendo o pior que vocês. Olha que machinho. Está vencendo o pior. O pior que machinho está vencendo. É insensional. Olha, eu vou achar uma coisa. Opa, e aí? Vai vir com a gente? Outro, outro. Vai ter mais um Sharma agora. É, é assim. A galera vai se juntando meio com ele também. Quanto Sharma tem dólar? É... Tem três. Agora. Acelera aí, força! Também se não for, vai tranquilo que a gente espera. Está quase acabando. E aí, rapaz, eu vou imitar você aí. Opa! Gostei do seu caralão. Ah, valeu. Eu preciso conseguir um desse. É... Uma garrafa de um litro e meio. Ah, você adaptou, né? É, garrafa de dois litros de copo. É, garrafa de dois litros de copo. Chegou agora o momento da verdade, que é a tecida da Pompeia. Fudeu, hein? Olha a tecida da Pompeia. É ó, cara! Vai todo mundo com cuidado aqui. Descem os freios. Se solta e vai. Até agora, sem nenhum incidente, na defina da Pompeia. Eu estou com medo de a gente estar descendo assim e ver alguém rodando, rolando literalmente na linha, atrás do tempo inteiro. Só tem a parte que dizia, é, mas tá bom, pô. 28 graus em São Paulo, bonito, EFS rolando, nenhum incidente apesar da inclinação da ponteia. Vai, acelera! Incrivelmente todos desceram a ponteia, não houve nenhum incidente, nenhum arranhão, nenhuma carenagem quebrada. Todo o orgulho da equipe ainda está em pleno funcionamento. Ninguém lamentando porque não desacelerou em vez de descer rodando. A subida da ponteia fez as primeiras vítimas, mas estão todos firmes e fortes. Mas não é fácil não, essa subida aí realmente é maravilhosa. Essa subida é funk, cara. E a subida gasta muito mais bateria do que o normal. Dá uma declaração pra imprensa. Tuk Tuk Elétrico, prazer em dirigí-lo, cara. Tem que vir testar. A declaração, ué. Você vai andar, você vai se apaixonar, depois você vai me falar. Não, não cabe, cara. Cabe, cabe sim, cabe sim, pô. Você vai curtir pra caramba, você vai andar e depois você vai me falar. Cabe, 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 cabe. Dá pra vir por aqui, ó. A galera confundiu o caminho, tá todo mundo voltando agora. E agora, como essa é a FS mais pingue até agora, tá rolando um certo de caminhos com pouca gente. Mas, tá todo mundo se ajudando e a gente vai conseguir chegar no que chama daqui a pouco. Tá difícil manter o povo numa faixa só hoje. Aê, é na faixa da direita! Cara, que droga, tem um monte de carro hoje. Que porra, cadê a pandemia aí, ô camada? Porra. Que se botava na rua, né? Troca! Barro elétrico deveria tomar rua. Quase encabando a EFS. O estilo final é a 5A, ali da e-shop. Empatia é o tuk-tuk. Olha o tuk-tuk enrolado ali. É isso, chegamos ao ponto final da EFS hoje. Aposto que minha cara tá completamente queimada. Tamo na expectativa agora do pós-rolê da EFS. Esse dia não tá ameaçando chover, tá tranquilo. Então, a possibilidade de ter um pós-rolê vai ser bem forte. E acabou a EFS. A galera tá lá reunida no Ciclo-A. E se você ficou até agora assistindo esse vídeo, muito obrigado. Por favor, digita aí no campo inconstitucionalissimamente. Só pra eu saber quem assistiu até o final. Quem ensinou isso aqui foi o Monoboy, tá? Tô copiando de você, cara. Você é grande mestre. E é isso, acabou. Sétima edição. O povo tá ali tentando entrar na loja. Uma hora vão conseguir. Pra recarregar a bateria. E fazer um xixi. Tomar água. Aquela festa. Tchau, tchau. E aí, o que você achou? É uma experiência nova, eu diria. Quando eu viro o guidão, bate no meu joelho. Mas fora isso, tudo bem. E aí, o que você achou? É um xixi, tá? É só um xixi, tá? É, eu faço o que você achou, eu fiz. A boot fax, eu faço o que você achou. É aí, não tá caa caa. É aí! Ai meu Deus! Cuidado com a mureta! Cadê o freio de mão? E aí, qual é a sua experiência? Olha, foi emocionante, viu? Vou te contar. Bom, tá rolando agora o pós-rolê da EFS. O pessoal resolveu comer umas carnes, eu não sei onde eu estou, eu só sei o lugar que eu tenho que ir. Em tese é aqui perto, estamos sendo acompanhados por Rogério e Mário. Ah, é a Sertão, é aqui mesmo, ali do lado direito. Aí tem que ver onde vocês param, não sei como fazem. Estamos agora onde? Nossa, esqueci, bovinos, bovinos. Olha, a gente pediu meta pra 20, tá? Entra pra 20. Aí já rolou, então ficou assim, metade aqui e metade lá. Olha só! A Letícia já montou o prato, as vezes tá montando, ainda tá meio prato, ainda, mas tá montando. Ah, e ainda tem o buffet de sobremesa. A macaxinha, a fruta lá de fruta, a agrofia, creme de não sei o que, bolo de não sei o que, mais ou o que é. Aí eu faço um pouco de estudo, a tradicional toque do pão, a tradicional tá callougueira. São grandes clássicos da coluniaria a traseira. E continua o rolê pós-FS. E o plano agora é ir na represa Guarapiranga para aproveitar esse sol que está batendo nesse domingão. O Poder SS hoje está bombando, gente. Ai, que tem monociclos e patinete. Inclusive está tão sucesso que dominamos uma faixa de revolta. Estamos agora num dos pontos mais abastados dessa cidade maldita chamada São Paulo. Isso é a esquina da Faria Lima com a cidade de Adjim. E está tudo dominado aqui na Faria Lima. Dominado ou não? Está dominado aqui. Quem manda somos nós, DS. Isso é. Então, está com a cara de me vai chover, mas sem se importa. Olha, vocês chamaram o cartazinho para ir para mim? Não, não, não. Tem tanta gente nesse pós-volê hoje que a gente teve que mudar de caminho um pouco para dar certo para a gente conseguir acessar a escritoria lá da Marginal Pinheiros. E o caminho mais fácil era virar ali na Cidade de Adjim. Mas na Cidade de Adjim só tem uma faixa e a outra é de ônibus. Então, ia ser um problema sério. Ai, eu... Continuando com a CFS, Avenida Perrine, tentando chegar na Guarafiranga. Mas já são 5h30 da tarde e acho que não vão pegar sol lá não. Ainda falta, sei lá, uns 15 quilômetros. Chegamos na Ponte Laguna. É meio caminho andando até a Guarafiranga. E a nuvem está ficando cada vez maior. Vai chover ou não vai chover? Porra, eu achei que vocês estavam lá já, seus papelão. O que vocês estão fazendo aí atrás? É que o pessoal está batido. A gente está descendo a famigerada, a Ponte da Laguna. O lugar que o Roger está no norte, o Roger é esse rapaz. E eu vou te dizer uma coisa, viu? O Sherman não é muito legal para fazer curva aqui, não. Cheguei aí, obrigado, meu amigo. Nossa, esse troço está fazendo curva aqui, não é muito legal. Porque o Jatão, né? Ele inclina o pedal com o pé. É, eu andei aquele inclininho. O Eric, o Freire, o cara, ele pensou um milho e ele deu uma inclinadinha para mim. Porque ele não querendo ajudar a fazer curva. É. Cadê? Manda aí, tio. Aê, no grau. Agora sim, hein? Girou onda, pô. Agora sim, as mãos. Agora sim, as mãos. Pode que eu pegue na rola. Acabamos de passar pela ciclovia da Marginal Pinheiros. E agora a gente está indo para a Avenida Atlântica. E agora vai desembocar lá na Represa Guarapiranga. E chegamos na borda norte da Guarapiranga. Achei que o Charmant tinha tolado ali, tão pesado que é. Olha a gangue EFS aí, essa cambada de vagabundo aí, ó. Está tudo preso aí vocês, viu, cambada? Está preso dessa gangue EFS aí. Vocês ficam aí afileirando pra caralho aí. Olha lá. Aterrorizando o cachorro. Sacanagem. Ah, eles trocaram a padeira. E chegamos na Guarapiranga, minha gente. Ainda está de dia, ó. A madeira está nova, ó. Bom, meus amigos, não tem muito mais o que falar nesse pós-EFS inédito Guarapiranga. O maior de todos já realizado, deve ter umas 15 pessoas rolando no pós-EFS e trike, patinete e monociclo. Nossa, e está estupidamente vazio, normalmente está cheio de gente aqui tocando os funk mais nojento que tem, mais aerógeno. Ó, cadê o rapaz do trike? Ou, 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 Ivão? Não vai carregar a bateria? Bom, meus amigos, deu ruim, porque o restaurante que a gente costuma parar pra recarregar a bateria nossa e a bateria dos veículos não quis deixar a gente recarregar a bateria do Emotion e do Trike. Não deu explicações do porquê, e então a gente nem comprou cerveja. Porque afinal, toma lá da cá, né? Engraçado, a represa tá super alta, porque a última vez que a gente veio... Ela falou que tava abaixo aqui, né? Não, não tava abaixo, tava seco. Tinha água. Então, esse é o ponto sol de São Paulo. Como é que a gente vai? O que é que eu tava falando, Roberto? Se fosse pra lá, tem abertura. Tem que inverter, girar o globo aí. Mas a gente pode ir até lá em cima, que é o Interlagos, e talvez dê pra... Porque tem uma ciclovia aqui, vai até o Interlagos. E tá acabando o pós rolê da FS, gente. Foi muito bom, muita gente. O dia inteiro, desde as 11 da manhã, rodamos praticamente a cidade toda, de cabo a rabo. Olha a quantidade de gente que tem aqui. Esse é o pós-FS. Tem gente aqui do Rio, do canal Analise Rápido. E tem a Daniela, que veio do Mato Grosso do Sul só pra fazer o treino hoje. Eu não sei mais o que tá acontecendo, não sei pra onde a gente tá indo. Eu só sei onde eu estou nesse exato momento, que é a Avenida Atlântica. A teoria é que a gente tá buscando alguma tomada em algum lugar do tipo McDonald's tão rápido. É cena de rua, os pós tem tomadas. Nunca reparei, velho. Cara, já fiz três feiras e eu tô sempre carregado. Foi isso? Os caras tem que pegar a barraca. Então eles deixam lá já o gatão. É só chegar lá e pôr. Que legal, mano. Pode cuidar. Na rua da feira, procura um pós, que é um pós, velho. E finalmente o rolê pós-FS. Acabou. Tá todo mundo bêbado. A gente foi ali no farol, perto da Represa Guarapiranga. Porque o primeiro restaurante que a gente costumava ir não deixou a gente carregar dessa vez. Deu tudo certo. E agora é cada um com a sua casa. Debaixo de chuva, porque tinha que começar a chover. Não choveu o dia inteiro. Acabou. Choveu. Deve ter sido mais ou menos uns 60 ou 70 km percorrendo. Hoje. Não, eu estou exagerando um pouco. Acho que foi cinquentinha. É. Foi cinquentinha quilômetros. Até agora, né? Porque tem que voltar. Foi tudo bem. Maior pós-FS que teve até agora. Strike, patinete, gente do Rio, gente de Mato Grosso do Sul. E a próxima agora é só em março. Primeiro domingo de março. Tchau, pessoal. Tchau, meus amiguinhos. Se você tem um veículo elétrico, se você não tem um veículo elétrico, vem trazer pra fazer o rolê. Se você não tem, você pode alugar. Tem lojas que você traz, participa do rolê. Se tiver carga ainda, participa do pós-rolê, drive, carregador, carrega onde a gente carregar. Vai dar tudo certo. Tem que ter o apoio da galera. É mais difícil de noite porque é escuro ou porque tem cocô no meio do caminho? Olha, eu acho que o cocô atrapalha bastante, sabe? E aí tem também aquele medo da capivar, da faco-mestre, que é mais ativo, né? É isso aí. Quando você estiver andando nas ciclovias de São Paulo, que são margem do Rio Pinheiros, você tem que tomar cuidado com a capivara e com o cocô das vacas que ficam pastando aqui em volta. De volta à Ponte Laguna, a gente tá pegando esse caminho porque a gente tá com um trike e patinete, tá vendo? Tá ligando, certo? De baixa pra sair aqui da ciclovia, dá umas chapinhas. A gente tá tentando ver se é necessário rebocar o drive. 20% pra acabar a bateria. Decidimos não rebocar o pulitão. Não, porque você vai ver isso acontecer? Bota nos navios. É a segunda vez, a gente acabou hoje. A gente tá fazendo o caminho alternativo. Pegar a laguna, mas a gente já tá na laguna. Não, não. A gente vê pra onde é que ele vai. Provavelmente, o caminho mais curto vai vir pela Rua da Norte. A gente volta pelo centro. É, eu acho que não faz sentido nenhum o que você falou, mas beleza. Eu sou totalmente favorável da gente refocar alguém hoje, mas aparentemente as pessoas são contra, então vamos ver até quando isso vai funcionar. Olha, o Monster finalmente! Tá só no amarelinho e no vermelho. Agora é hora da vaginal. Agora é gosto. Que gosto. Nossa, a mina tá toda a crema. Nossa, mocha, mais trabalho. É, já é. Eu tô filmando isso, não tá? Tô ficando estranho. Tá gostando. Tá gostando. Tá gostando. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.